O frio não é mais desculpa para não praticar atividade física. Os dias estão permanecendo com uma temperatura agradável e são convidativos para quem quer cuidar da saúde. A gente sabe que hoje em dia não são todas as pessoas que têm o acesso a uma academia privada na cidade, só que hoje nós temos muitos pontos como esse aqui, de academia ao ar livre. E essa academia a gente consegue fazer uma atividade física bem legal, bem completa. Em Andradas, existem nove academias ao ar livre e outras quatro devem ser entregues em breve. O vereador Regis Basso fez parte do processo de implantação desses aparelhos, que oferecem exercícios gratuitos para a população. A ICASA, a indústria cerâmica andradense, há três anos atrás, fez o ICMS, do incentivo ICMS, na qual nós fizemos uma ponte entre a administração e a ICASA, onde foram descontados os dinheiros do ICMS para as academias ao ar livre. Então a gente tem uma sobra também desse dinheiro lá, que vai ser quatro ou cinco bairros que serão contemplados com as academias. A ICASA é uma parceira nossa, não é de hoje. A ICASA, inclusive, já estamos trabalhando para vindar mais projetos para a área da educação, cultura e lazer. Todas as academias ao ar livre possuem aparelhos simples que proporcionam qualidade de vida, inclusive para os idosos. Nós convidamos o professor Roberto para nos ensinar como utilizá-los e explicar quais benefícios trazem para a saúde. Para quem estiver vindo nessas academias ao ar livre para se exercitar, algo bastante interessante também é que todas elas têm esse quadro explicativo mostrando como que faz alongamento, porque principalmente para os idosos que vão procurar essas academias ao ar livre que estão há um certo tempo parados sem se exercitar, é bastante interessante fazer um alongamento antes para preparar o corpo para as atividades físicas que a gente vai mostrar aqui. Esse aqui que a gente está mostrando é para trabalhar membros inferiores, certo? Que tem a cadeiria onde a gente vai fazer exercício para a perna e na lateral esse aqui que a gente trabalha a mobilidade do quadril e da cintura. Esse aqui é o transporte. Nesse aparelho aqui a gente faz a simulação de caminhada, então a pessoa vai subir em cima dele. Além de trabalhar a caminhada, a parte aeróbica, a pessoa ainda vai trabalhar a mobilidade de membros superiores, tá? Porque ao mesmo tempo que a pessoa está trabalhando o membro inferior, está usando o apoio das mãos aqui em cima. Ele vai trabalhar a mobilidade de ombro. Para um idoso é bastante importante, né? Porque tanto a parte óssea quanto as articulações vão ficando fracas. Então a gente vai conseguir trabalhar essa mobilidade de membros superiores nesse aparelho. Nesse aparelho aqui ó, a gente vai trabalhar de forma mais específica membros superiores, certo? Então desse lado do aparelho a gente vai trabalhar exercícios para as costas e do lado de lá exercício para o peito. Esse aparelho também, pessoal, é um outro simulador de caminhada. O aluno vai subir aqui na base, tem esse apoio para as mãos, certo? E ele vai simular mesmo uma caminhada, onde o aluno pode aumentar e diminuir a velocidade. Essa aqui é uma estação bem completa. Nela a gente tem essa parte móvel aqui em cima, onde a gente pode trabalhar a mobilidade de membros superiores. Aí nas duas laterais a gente também vai trabalhar exercícios de membro superior, peito e costas, e ainda tem a parte de baixo para trabalhar exercícios localizados de membros inferiores. Esse aqui também, pessoal, que ele simula uma bicicleta, a gente vai sentar e ao mesmo tempo que a gente está trabalhando mobilidade de membros superiores, também tem o apoio embaixo. Então também é um aparelho bem interessante para os idosos, que eles vão ficar sentados, né? Com a coluna mais apoiadinha e vai trabalhar a mobilidade de membros superiores e inferiores neles, certo? Agora que já aprendemos, fica fácil usar de forma correta cada aparelho. Não fique aí parado. Procure a academia ao ar livre, mais próxima da sua casa, e pratique atividade física. A pior fase já passou, né? Graças a Deus. Essa faixa etária está imunizada com a vacina, né? E eles devem vir, porque já tiveram uma folga grande, né? De ficar fechado em casa. Então agora eles precisam se exercitar, mexer o corpo, porque essas atividades físicas só vão trazer benefícios. Principalmente depois de todo esse período em casa, parado sem fazer atividade. 의SCar increasingly objetos... E aí E aí GRIGIL E aí E aí E aí Obrigado.